Olá, você aqui que acompanha o canal, agora eu vim aqui trazer para vocês uma magia para você esfriar um relacionamento. Então, se você quer aí esfriar um relacionamento, tá? Pode ser um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade. O que vai acontecer com você fazendo essa magia? Vai acontecer aí que a relação vai ficar fria entre eles, vão começar a ficar distante, vai haver briga, tá? Vai haver confusão e aí até o termo dessa relação. Então, o que vocês vão precisar para essa magia? Vocês vão precisar de um nome, tá? Das duas pessoas, um de costa para o outro. Então, se for aí amizade, você vai escrever o nome aí de uma pessoa de um lado do papel, vai virar o papel e vai escrever do outro lado do papel, tá bom? Vocês vão precisar de vinagre tinto e uma cápsula de azougue que você encontra em loja de produtos religiosos. Vai pegar, vai colocar tudo em uma garrafinha ou um vidrinho, tá bom? Coloque vinagre, coloque papel e coloque a cápsula de azougue, tá? Cuidado na hora de você abrir, de você não derrubar, porque depois você não vai conseguir pegar, tá? Abre aqui o trem, tá? Então, você vai sacudir, tá bom? E vai ali, ó, mentalizar, tá? Essas duas pessoas aí, você vai pensando nas duas pessoas, tá? A fulana com o fulano aí, eles tendo discussão, ele tendo desavença, esfriando a relação das duas pessoas, tá? Sacode a garrafinha e vai aí mentalizando, tá? A fulana com o fulano tendo discussão, briga, desentendimento, esfriando a relação entre eles, tá? Porque vai começar a haver discussão entre eles, distanciamento, briga, tá? E aí vai esfriar essa relação dessas duas pessoas. Aí você vai colocar essa garrafinha no congelador e sempre que você lembrar, vamos supor aí, cada sete dias, você vai lá, pega essa garrafinha, sacode novamente, tá? E aí mentalize de novo essas duas pessoas aí brigando, tendo confusão, desavença, tá? Entre elas, esfriando a relação delas, volta de novo no congelador, tá bom? Sempre que você lembrar, cada três, cinco, sete dias, você pode ir lá e sacudir essa garrafa e mentalizar essas duas pessoas, tá? Quando haver aí essa separação, esse distanciamento dessas duas pessoas, você pode pegar essa garrafinha e despachar ela em um rio, num valão, num esgoto, tá? Num bueiro. Então, você vai fazer essa magia aí pra esfriar essa relação dessas duas pessoas. Pode ser amizade ou afetiva, tá bom? Você pode fazer ela em qualquer dia e qualquer lua essa magia aqui pra esfriar esse relacionamento. Lembrando, tá, que o vinagre é o vinagre tinto que você tem que usar, tá? Esse vinagre escuro, que ele é o melhor pra fazer magia, tá? Então, espero que vocês gostaram aqui dessa magia. Não vamos se esquecer de se inscrever no canal, deixar o like e também lá no meu outro canal de magia, tá bom? Que eu vou deixar aqui na descrição pra você ir lá se inscrever lá também, que sempre você vai estar acompanhando magia lá, tá? Até mais! Tchau!